Verde esperança, de uma abração Junte a mulher que faz a mudança Contra as forças do coração Isso é pura paixão A obra me julga Num palco de estrelas divinas A obra me enlouar No lugar de mulher Será o que ela quiser Liberar a nossa voz ecoar Meio a mãe, ele é a lutar Mulher e subterno da vida E em anjo do lugar Eu sou de julgar E vou te emocionar Liberar a nossa voz ecoar Meio a mãe, ele é a lutar Mulher e subterno da vida E em anjo do lugar Eu sou de julgar E vou te emocionar Meu canto Meu canto vai te ensinar a resistência Sua resistência Já vai te esquecer Que só me brilham Amor e coercia Princesa e filha Dois é o seu reino A força ganha a sua família A criativa Faz a mulher sonhar Faz a mulher sonhar E com o que eu vou Vem ver a brinqueza Amor Histórias de luz Pessoal Faz esse amor Se expressar Vamos ao erro Traz a força pra vencer Vamos ao erro Que te encontro O mundo pode crer Podem amar E soar A força ganha Que só sofrer E a saída Faz Um grito de fé E esperança Uma nação Justi a mulher E pra namorança Todas as coisas Que o rei são Um grito de fé E esperança De uma nação Justi a mulher E da namorança Contra as forças Com pressão Em função Bem do céu Senhora mãe Que nos guia Imaculada rainha E o coragem vai ganhar Respeito Nessa força que unida Salve elas na perna É nome da recompensa Com todos destrelas Seguindo Van Luka Mel Em smooth aspira Música Música Obrigado.